Como tá frio hoje, ficar no subsolo fica um pouquinho mais quente, porque eu fico um pouquinho mais perto do inferno, ó. Já meteram o lamizão aqui, deixaram aí mesmo, foda-se. Nossa, tá tudo aqui o bagulho, mano, tá inteiro. Já vou meter pra dentro, já. Olha, a minha boca já tá parecendo a de um idoso de 70 anos, já. Mas eu ainda consigo manter minha habilidade aqui, ó. Graças a Deus. O dia que eu não conseguir mais fazer isso aqui, pode desligar meus aparelhos. Isso tem no Brasil também, é verdade, hein. Mas será que é igual do Japão? Será que aí nesse paizinho de vocês tem esse tipo de coisa aqui? O Dalai Lama falou assim que, falou assim que, eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, tá ligado? Eu era muito pequeno, mas era alguma coisa assim que tinha, olha o corvo aqui. Vai ter que ficar pra depois do ensinamento Dalai Lama. Agora a gente vai, ó cara, eu quase que fui atropelado aqui. Pô, só queria trocar uma ideia com o corvo, sai daí. Olha, olha que filha da puta, ele tá pulando, sai. O bicho não voa, é o corvo, é o corvo pedestre. Que imbecil, tio. Que cuzão, hein. Tá bozudo, hein. Ô, princesa, onde é que você foi? Onde é que você conseguiu esse popozão aí? Que saúde, hein, meu bem, que saúde. Vou dar uma olhada nisso aqui. Olha esse dito segurando o moranguinho aqui, mano. Que isso? Esse aqui é quente, ó. Tá todo safado, hein. Todos eles com fogo no rabo se encoxando e sorrindo, piscando, ó. Não dá pra ser mais pornográfico do que isso. Não, coxetinha, mano. Caralho, é perfeito. Ele é pequeno. Ele é pochita. Mas vai ser de primeiro, ó. Relaxa. Relaxa que vai ser de primeiro. Ou não, né. Sei lá. Nossa, ele tá numa posição muito ruim aqui, tá? Não queria falar não. A garra não vai mais pra lá, mano. Já tá trolando já. Já tá trolando já. Ah, olha lá. Já ficou na metade. Ai, que filha da puta do caralho. Nossa, que bagulho. O lixo. O que é isso aqui? É restaurante? Ah, não, mano. É o bagulho de strip, mano. Que porra é essa? Não, não. Olha só. Tá escrito ali em cima da fachada, filho. Strip Live Teeter. Tá vendo? Strip Live Teeter. E olha o tanto de cara que tem na frente às 10 da manhã, mano. Só os calos, hein. Só os calos ainda por cima. Mas não queria falar nada, não. Mas calma lá, tá? Às vezes aquilo ali não tem nada a ver com isso. Às vezes, sei lá. Às vezes... Às vezes é um strip club de noite, mas de dia tem uma ONG que faz atendimento pra idosos. De dia é uma fisioterapia. É o atendente careca. Não tô conseguindo me locomover, ó. Tá muito cheio. É o atendente careca. O cara tem que visitar toda vez que ele passa pelo... A que ponto que a internet nos trouxe? Se eu não consigo mais ver um careca e ignorar. E tratar como gente normal. É assim que você fica. Pra quê, mano? Os caras fazerem isso aqui é propaganda negativa isso aqui. O bagulho é tão apimentado que você chora, mano. Você compra qualquer chocolatinha assim, tá? Dentro aqui vem tipo um monte de chocolatinha. E cada um embalado num plástico individual ainda por cima, tá ligado? Pô, depois pra jogar no lixo não é uma tragédia. Depois eu queimo no tonel mesmo. A camisinha ali não é possível, pô. No meio das comidas tá louco. Acho que a camisinha aí da sua cidade é diferente. Ih, caralho. Isso aqui não tem problema mostrar não, né? Ou tem? Tem problema mostrar pau de... Não, é melhor não mostrar não. Ih, caralho. Ih, caralho. Deixa eu sair daqui, mano. Porque senão vai ficar... Vai pegar feio. Tava ali fazendo graça com as camisinhas. Chegou uma mulher do lado. Falei, vixi. Deus que me livre. Ser confundido com essa gente que transa. Ó. Caralho, tio. É uma... Como é que é o nome disso aqui mesmo? Esqueci o nome, mano. Aqueles bagulho lá. Pra saltar banco. Ah, começa com B, mano. Ah, qual que é a palavra? Não esqueci. Balaclava, perfeito. Ah, é, buceta. Ah, Brasileirão 2023. Era isso. Bala calva. Bala calva. Entendeu? Aquela cueca que eu vi aquela vez. Aqui, vou ver se tem ainda. Será que tem? Um shortinho do Yves, na real. Poderia ter um buraco no nariz aqui, tá ligado? Pra facilitar a urina. Os caras nunca pensam na... Na experiência do usuário. Aqui, ó. Esse daqui mesmo. Esse daqui, cara. Que eu tava procurando. Olha aqui. Não dá humildade. Esse aqui não tem como, tio. Esse aqui não tem como, filho. Que porra é essa? Que que é isso aqui, mano? E por que que é tão grande? Nem existe um tão grande assim. Mas olha só esse babadinho aqui, tá? Isso aqui ninguém fala, né? Trabalho de prima, filho. Não tá nem ligado quantos viatinamita tiveram que fazer hora extra pra sair esse trabalho manual bonito aí. Olha esse aqui também. Esse aqui é só... Esse aqui é só um fio dental, meu pai. Olha esse aqui tá... Ah, esse aqui é bom também. É igual o outro, só que de outra cor. Se você não gosta de... 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 É... Coisa, né? Amarelo. Como é que é essa cor mesmo aqui? Ah, é um pra quem é Bolsonaro e outro pra quem é PT, ó. Ah, que bonito. Eles pensam em tudo, né? Que legal. Cultura japonesa. O cara vai no encontro com o namorado dele, aí os dois tiram a roupa, os dois estão vestindo isso aí, só que um é vermelho e o outro é amarelo. Aí eles dizem, não acredito que você votou no Lula, não acredito que você votou no Bolsonaro. E eles terminam. Eu saio aí fora que não pode filmar pra sair ali por uma atendente ali, porque, nossa senhora, se ela me pega meu filho eu vou ficar sem ninguém. Não vou nem falar o que eles querem. Olha só, caralho, se não for pro meu filho usar isso aqui eu nem quero. Nossa senhora, hein? Mas também seu filho sai na rua parecendo um palhaço. Tem uns emojis, os caras metem uns omega-lu ali na jaqueta da criança, tá ligado? Ó, tem alguma princesa de abarreta no chat? Manda um, manda um xxt aí. Pera aí, mano, olha aqui, olha o... Calma, gente, é só o bico do pássaro. Eu sei que tem gente que se assusta quando vê esse tipo de formato aqui, mas pode ficar tranquilo. Ó. A menha censurada, o monarca, tá assim, tá? Aqui, ó, a camisetinha do Kirby dormindo. Sleepy Kirby. Simplesmente, eles botam a foto do Kirby dormindo e depois eles legendam, né? Pra quem não entendeu, é um Kirby dormindo. É pra quem é cego, bacana. Ah, desculpa, galera. Aqui uns Pikachu, ó lá. Os caras fazem a estampa amarela numa camisa branca. Não dá pra ver porra nenhuma. Não, parabéns aí pro designer de usuário aí. Você sabe que a gente fala errado, né? A gente fala Genkidama, mas ó, tá escrito ali Genkidama, tá? Que quer dizer o quê? Quer dizer que é uma dama muito saudável. Olha, eu tava precisando de uma calça verde. Isso aqui é pra pedir intervenção militar. Ih, tem Gringles aqui. Será que eu vou ter que arregaçar os dois? Você sabe que o Japão é pequeno demais pra dois Gringles, né? Ah, no caso era aqui mesmo, né? Ah, olha, eles mudam de cara. Eita, dá pra ver? Que eles mudam de cara? Ó, uma mulher normal aqui, tá vendo? Agora vai chegar perto aqui, ó. Toda fodida. Caralho, caralho. Nossa, que filha da puta. Ah, não. O corvo tá comendo vômito, mano. Ai, que nojo, mano. Não vou nem filmar isso, né? Credo, tipo, credo. Até as minas ficaram com nojo. Como fala 69 em japonês? Ah, não vou falar não. Rokujuku. Pronto, falei. Chega pra tua mina, em vez de perguntar Amor, vamos fazer um 69? Você fala, amor, vamos fazer um Rokujuku. Tá ligado? Pois já soa diferente. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. É isso. Desculpa, eu virei no bagulho errado aqui. Voltei e acabou que não era pra voltar. Alguns vão me julgar. Alguns vão me crucificar. Igual fizeram com o Yetz. Quem lembra da época que o Yetz foi crucificado? No, que eu tô atrás de você. Ah, então me come logo, filho. Me come logo. Tem uma loja do Paris Saint-Germain aqui, mano. Vamos pegar a camisa do Ney. Não tem, mano. Não tem camisa de Tinder. É só, tipo, agasalhos da marca Paris Saint-Germain. Aí vem pulando um pouquinho aqui pro lado, tem a do Vasco. Já pensou? Os NPC daí tem swag? Boa pergunta, hein? Ninguém tinha perguntado isso até agora. Alguns. Aqui, ó. Será que tem cabuceia aqui? Ih, caralho. Agora os caras me deu a... Os caras me deu a... Vou desenhar uma... Vou desenhar uma borboleta. É isso. É aqui mesmo, ó. Já tá aqui a loja da Nintendo. Mas é fora que os caras falam, falam e eu não entendo nada. Puta que... Olha aquele rato... Aquele gato roxo. Caramba. A população toda de Tokio tá aqui. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Aquela teoria de que o Ash e o Messi são a mesma pessoa. Primeiro, eles nunca foram vistos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Segundo, os dois têm 35 anos. Terceiro, os dois venceram a Liga em 2022. Será que é coincidência? Acho que não. Alguns podem até dizer que é coincidência. Eu acho que não. Então, nenhum dos dois envelhece. Eles estão com 35 anos já, os dois, e nenhum dos dois envelhece. É real, é real esse bobozinho. Estão achando mesmo assim que o Messi foi inspirado no Ash Ketchum. Esse Kirby aqui tá diferente, hein? Na moral, os caras já estão numas brisas nada a ver, né? Olha só os bichos que eles estão fazendo. Ele é todo poderoso, mas ele parece triste, tá vendo? Do que adianta ter o drip ancestral, ter os poderes mágicos? Mas olha a carinha dele, de quem? Ele só queria amor. Tá pedindo um carro do leite, né? Não tá pedindo um carro do leite aqui? Eu só não vou fazer por respeito mesmo, tá? Porque tá falando ali pra não tocar e tal. Mas porra, olha que moscão do caralho. Agora que eu descobri isso aqui, agora virou até fácil. Ficou até fácil, velho. Não tem nem graça mais. Não me zica não, por favor. Não, olha, cara, eu trolei, trolei. Foi muito cedo. Não, ignora, ignora. Não olha isso aqui não. Não olha isso aqui não. Já sofreu homofobia por ser brasileiro. Ai, que ódio desse tipo de lugar, sabe? Ah, não. Ai, que papinha de Godival. O cara dormindo no sol ali, todo torto, mano. Caralho. Imagina a dor no pescoço que ele vai acordar depois. Nossa senhora, tipo. E essa música de Jamba aí? Você tá ligado com isso aí, pô? Isso aí é música de maconheiros isso aí. Na paz de Jeff. O que eles tão arranjando, hein? Toran... Toranucu. Toranucu. Ih, caralho, olha o nome desse restaurante aqui, mano. Olha o nome desse restaurante aqui. Que papinha, gente. Toranucu. Ih, caralho. Foi difícil de defender os caras também. Os caras ouvindo 4 e 20 aqui, passando a mão no cachorrinho, Comendo uma tora no cu, hein? Muita porra. Essa é a vibe. O pessoal pergunta como que é o Natal no Japão, hein? Acho que não tem... Acho que não tem como explicar melhor. Vou sentar aqui, pô. Apesar de não ter piroca. Olha aqui. Não seja este cara, hein? Como assim é proibido ser radical? Aí é foda, tá ligado? Os caras querem tirar da gente o que a gente tem de melhor. Nossa, melhor qualidade. Eu com sono poderia agilizar aí. Ah, vai tomar no seu cu, Matinho, Matinho, sabe? Agilizar o que que você quer? Você quer que eu bata uma punheta pra você? Olha aqui. A menina tá tirando foto em cima do bagulho aqui. Será que eu expulso ela? Estrago a selfie? Ixi, tá. Ainda bem que ela não caiu. Baca, foi você que apunhalou o Bolsonaro? Não. Baca, quanto que tá o segredo aí? Quanto que tá o segredo? E esse jazz aí? É porque é Natal, né? Espero ter ajudado. O cara faz uma morte. O cara faz uma morte na live do Pelé. Entre outros. Quem entendeu, entendeu. Ah, mano. Você tá vendo que o bagulho já tá batendo aqui, tá ligado? Os triângulos de LSSD que eu engoli já estão... Ah, irmão. Já não tô fazendo mais sentido mais mesmo. Depois vocês vão poder dar o relato lá pro médico legista. Fala pra ele assim. Então, uns três minutos antes do AVC, ele começou a falar uns negócios de live do Pelé. Falou alguma coisa de triângulo de LSSD. Olha só que doido. Tô ficando com vergonha. Tem gente perto aqui. Acho que esse aqui já tá melhor, né? Do que o do lado aqui. Nossa, pegou na... Ai, caralho. Nossa. Ai, ai. Ai, ficou com dó. Ficou com dó. Não, você viu? Quando o bicho quer, filho. Eles são filha de uma puta. É isso que eles são, filho. Eles são filha de uma puta. Quando o bagulho é pra ser, ele é, mano. Arrombado do caralho. Você viu que a garra foi até o fim, mano. Seu arrombado, filho de uma puta. Seu filho de uma puta. Beleza, agora a gema. Foi bom, tá bom? Esse gemidinho bem... Eita, sou eu ali, ó. Caralho. Caralho. Vazou eu gemendo, mano? Não pode vazar minha cara gemendo. Tem que ser só o barulho, só. Nossa Senhora, que problema do caralho.